Fala galera do meu canal, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje pra informar pros senhores aí o que vai vir na atualização do mobile, tá? Muita gente aí tá igual doido, tá parecendo o urso do pica-pau correndo pra lá e pra cá doido Que não sabe o que vai vir, não sabe como é que vai ser, tá achando que vai ser tudo de graça Tem gente que tá achando que vai ser tudo pago Eu tô aqui pra esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos lá, a primeira coisa que tem que ficar clara pra vocês é que A atualização é diferente de DLC O jogo, ele vive recebendo atualizações e as atualizações são de graça São atualizações, normal Aconteceu uma vez de receber a DLC da Rise of the Giant Que ela é uma DLC que foi gratuita pra todos Na verdade eu nem acho que deveria ter sido colocado como DLC Porque DLC sempre é pago Mas no caso eles deram de graça aí a DLC da Rise of the Giant, tá? Mas essa foi a única que foi dada de graça pra todas as plataformas Então, qualquer outra DLC que for lançado você vai ter que pagar A não ser que eles informem que vai ser de graça, ok? Mas atualização é uma coisa DLC é outra Não confunde essas duas coisas Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Uma atualiza o game e a outra traz conteúdo extra Ok? Ficou claro? Beleza Vai vir por 3,99 dólares Ou seja, vai vir perto aí de uns 15 reais, 20 reais mais ou menos aí, né? A atualização E aí você vai falar Pô, Paulo, mas eu achei caro Cara, ó, vamos lá Essa atualização, ela é muito, muito épica Ela vai trazer alguns mapas novos, boss novo e tal E, mas antes de eu falar da DLC Eu vou mostrar pra vocês o que vai vir aí Nas atualizações, tá? Lembrando que essas informações eu peguei do canal da DarkJupiter Vou deixar o link dela fixado aí nos comentários abaixo Eu peguei do canal dela essas informações E nela Eu sei que eu, né? Vocês podem confiar que ela manja do assunto Ela é especialista em NetSales Mobile, beleza? Então vamos lá O que vai vir na atualização, beleza? Atualização Armas Vai vir o Pé de Cabra Tem vídeo do Pé de Cabra no canal, enfim, já mostrei pra vocês A Katana, gloriosa, que vocês estão doidos por ela Vai vir a Lápide Machado do Fornalha Palito de Dente Lança Barril Porta Emergencial Vai vir o Bioma, né? A Destilaria Abandonada Eu achei que já tinha a Destilaria Abandonada no Mobile Mas, enfim, tá aí agora, demarcado aqui como que vai vir A Destilaria Abandonada Vai vir alguns inimigos novos Então vai ter o Rato Antigo Cavaleiro Fornalha Enfim Vários inimigos aí As mutações Mochila Porco Espinho Vai vir aí, né? Vocês estão aguardando muito tempo Os itens da Mochila e tal Equipamento Longo Alcance Mochila Acrobática A Queima Roupa Pontas Farpadas Ritmo de Matança Mochila Tattoo Sem Piedade Vai vir a Runa de Personalização Que vocês tanto querem, né? Pra você pegar essa Runa de Personalização Você vai precisar só ter uma célula E matar o chefão que vai ter nas muralhas Bem fácil de pegar essa Runa da Personalização Vai vir a Mochila Obviamente E o conteúdo de expansão Que vai ser a Fatal Falls, tá? Na Fatal Falls A gente vai ter as Presas de Cobras Cajado de Ferro Lanterna do Barqueiro Para Raios Foices do Espantalho Serenata Casulo De Biomas Nós vamos ter Os Santuários Fragmentados Margens Imortais E o Mausoléu E também vai vir Os Bosses, né? Então o Espantalho Que ele vai ficar na Localização do Mausoléu Tá? Então Aí você vai falar Pô, Paulo Mas agora eu tô na dúvida Pô, eu achei meio caro aí, né? Ser 20 reais Ou pode ser um pouco a mais de 20 reais também Você acha que vale a pena? Cara, eu acho Porque se você já comprou A Bad Seed, né? Se você já comprou ela E gostou Você vai amar a Fatal Falls Primeiro que no Santuário Partido Vocês vão poder pegar Aquela espadinha voadora Que vocês estão doidos Pra pegar ela Que eu já alertei pra vocês Que é uma porcaria Mas vocês querem Porque querem jogar Aquela porcaria lá Então beleza Quer jogar aquela porcaria Vai lá com a Fatal Falls E pega lá Sua espadinha que voa Mas Ela é a única arma meme Da atualização O resto São armas Incríveis Excelentes Poderosas Builds Fantásticas Que vocês vão poder fazer Com essas armas Além de Cenários épicos Cenários lindos O Santuário Fragmentado Pra mim É a frase mais bonita do jogo Não tem como Além de que Você tem como Garantir recompensas lendárias Então lá por exemplo Vai ter uma sala Que você mata o golemsão de pedra E você vai poder escolher Três itens lendários Que vai ter lá Lógico Se você for no modo personalizado Aí vai vir as armas Que você está usando Se você for no modo normal Vai vir armas aleatórias Mas ainda assim Dá pra você garantir Itens lendários ali Tem balmo Motosuado Tem Cara é um cenário épico Músicas lindas Músicas maravilhosas É incrível A Júpiter não informou Uma coisa importante Como vai ser uma mudança De atualização Vai dar 1.9 Se eu não me engano Pra 2.4 Que é a atualização atual Uma coisa pode mudar Radicalmente Que é a forja Os itens Eles te dão scrolls Os itens no mobile Te dão scrolls O que pode acontecer Na 2.4 E isso eu acredito Que vai acontecer Porque eu acho Que eles estão querendo Deixar o jogo Igualzinho nos consoles Igualzinho no PC E tal Que é Não vai ter mais As scrolls nas armas E vai ter um Rebalanceamento completo Dos inimigos Então Você não vai começar Com 10 scrolls 11 scrolls 12 scrolls Como você começava antes No final da fase Você sai com 12 scrolls Da fase lá de boa Então Não vai ter mais isso Porém os inimigos Vão ficar um pouco mais fracos Eles vão dar menos dano Então Vai ter um rebalanceamento total Agora Se eles quiserem Deixar o mobile De uma forma diferente Dos outros consoles Do PC e tal Aí eles vão manter Essa identidade Do mobile Que é uma coisa Que eu acho Que vai ser Meio ruim Porque Fica dois jogos Bem diferentes Porque a mecânica Da forja Das armas Ela é bem diferente Então Isso muda completamente O meta do jogo Então Nunca que eu vou fazer Um vídeo no PC E vai Ser 100% útil Para a galera Que está no mobile Porque sempre tem Aquela diferença De balanceamento Mas Eu acredito Que eles vão deixar Igual está nos consoles Ali no PC Se for assim As scrolls Vão sumir Das armas Você vai poder pegar As scrolls Só ao decorrer da fase E Isso é uma coisa positiva Porque o jogo Vai ser Totalmente rebalanceado Então Não fique triste Quando isso acontecer Fique Na verdade Fique feliz Porque isso é uma mudança Excelente Que deixa o jogo Mais balanceado E garanta Que vocês vão gostar muito Vai ter outras mudanças De balanceamento Também Como Você não vai mais Tomar hit Que o direto Algumas mutações Vão ser corrigidas Como por exemplo Desapego Que muitas vezes Ele acaba não te protegendo Do hit Você toma o hit E aí ele Acaba te matando direto Você nem usa o desapego Então Essas coisas vão ser todas Rebalanceadas E ajustadas Beleza? Então isso aí Um breve resumo Do que vai vir Espero ter esclarecido A dúvida de vocês A data de lançamento É dia 21 De setembro Esse mês Então já já está chegando Aguenta aí Oito dias Que vai chegar Essa atualização Para vocês Beleza? Tamo junto Ficando por aqui Um abraço E até o próximo vídeo Tchau